Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Rogério Santos. E eu sou a Tatiana Cuaracy. E hoje nós vamos falar sobre as perícias previdenciárias, que também é bem recorrente na nossa área, na área de Engenharia de Segurança do Trabalho. Mas antes, deixa aqui seu like, se você gosta desse tipo de conteúdo, de perícias judiciais, assistenciais, e também se inscreva no nosso canal. É uma forma de o canal crescer e a gente conseguir trazer mais materiais aqui para vocês, relevantes. Vamos falar sobre a perícia previdenciária, então. Uma situação bem específica, que é a perícia por similaridade. E o que é a perícia por similaridade, Tatiana? Geralmente, nas perícias que são pedidas, principalmente para a retificação de PPP, para a revisão de processo de aposentadoria especial, já é uma encrenca que a gente, na verdade, tem que retratar um ambiente que não existe mais do funcionário, desse autor que entrou com o processo. Então, essas perícias, elas podem vir via esfera civil ou trabalhista. E, de toda forma, para a gente, a questão técnica, né? Então, para o engenheiro que vai ter, que pega esse processo para caracterizar ali uma insalubridade, que sirva para a previdência, já é uma encrenca. Porque a legislação da época que ele trabalhou é diferente. Então, o primeiro ponto é saber, se antenar com essa legislação da época. E o mais difícil, no meu ponto de vista, é a questão do ambiente. O ambiente não existe mais. O que a Tatiana está querendo dizer é que o período avaliado, normalmente, na perícia trabalhista, é os últimos cinco anos, os chamados cinco anos do período imprescrito. E na previdenciária, é todo o período do ex-funcionário. Então, quando você fala todo o período, às vezes, o funcionário trabalhou 20, 25 anos, 30 anos. A gente já pegou casos de mais de 30 anos. Então, dificilmente, o ambiente vai ser o mesmo. Você até pega muitos casos, o ambiente é o mesmo, quando o cara saiu dois anos, três, quatro, até cinco anos atrás. Mas, no caso da previdenciária, é muito comum, o ambiente está totalmente desconfigurado, equipamentos diferentes. Às vezes, a empresa até mudou, já não está no mesmo endereço. Ela mudou, inclusive, o tipo de produto que ela está fabricando. Então, são muitas situações que deixam o ambiente totalmente desconfigurado. Sem falar que documentação nem pensar. De tantos anos atrás, a empresa, muitas vezes, já não tem essa documentação. Sem dúvida nenhuma, a perícia previdenciária, ela tem alguns elementos que dificultam mais do que a perícia trabalhista. Por fato de você ter que retratar todo o período do ex-funcionário. Então, muitas vezes, para esse profissional que quer encarar a questão das perícias previdenciárias, então, tem esse ponto, né? A legislação da época e saber colocar ali no seu laudo, retratar para esse juiz que passou a perícia, para você, que muitas vezes esse cenário é completamente diferente do cenário que o autor trabalhava à época e que muitos itens não terão como ser caracterizados. Mas, se o juízo pede uma perícia por similaridade, o que o profissional pode fazer, o que a gente faz nessas situações? Realmente retratar a realidade. Eu vou até o ambiente, se for possível, se houver esse ambiente, muitas vezes não existe esse ambiente, tá? Ou a gente vai fazer essa caracterização através de documentos, que muitas vezes também não tem. Não tem documento, não tem ambiente, como é que você conclui? Aí o juiz determina, como nós já tivemos aí, exemplo, perícia por similaridade em uma outra indústria que o autor nunca nem trabalhou, mas que é do mesmo ramo que ele trabalhava muitos anos atrás. Quando nós falamos similaridade, é justamente isso que a Tatiana falou, tá? São situações onde o juiz determina que se faça uma perícia em uma outra empresa que o reclamante nunca trabalhou, ou seja, a empresa fechou, não existe mais, faliu, e aí o juiz, para poder resolver a situação onde aquela pessoa está querendo se aposentar por especial, alega que teve, sim, enquadramento como aposentadoria especial, ele pega e determina, olha, essa empresa é muito parecida com aquela que fechou. E lá tem essas funções onde esse segurado, né, da Previdência, ele atuou. Então esse juiz determina o perito e notifica a empresa para ela ceder o espaço para que esse perito faça avaliação do ambiente. Mas para a gente, do ponto de vista técnico, é muito complexo, né, você lidar com um processo desse. É e não é, porque igual eu falei, você vai ter que estar sempre contando a realidade e trazer a questão técnica, porque até aí é um sentimento de que o mesmo ramo pode explicar tecnicamente uma exposição a um agente que o autor acha que tinha ou que estava errado no PPP dele que foi feito da época, que caiba aí uma retificação. E está ali na sua mão fazer ou não essa retificação. Então muitas vezes não vai ser possível. Imagina que você foi num cenário que o autor nunca trabalhou, então você vai chegar naquela empresa que existe, que o juiz determinou que você fosse até lá fazer. E mais um detalhe, muitas vezes nenhum autor aparece. Então você, como engenheiro fazendo aquela perícia, você não tem qualquer subsídio. Imagina que não adianta você fazer questionamentos acerca daquele autor, daquele funcionário que era de uma outra empresa, nesse cenário. Então muitas vezes o que você pode fazer? Só ir até a área e falar que essa área vai retratar o cenário daquela área. Se tiver questão de ruído, você pode fazer uma retratação básica ali, mas não tem nem como você fazer uma avaliação concisa em cima do risco. Então você vai para explicar aquele cenário. Olha, o cenário que o juízo pediu para eu avaliar nesta empresa é X, mas você não tem nem como fazer comparativo com a área que o autor trabalhava em outra empresa, porque o autor sequer compareceu. E o juiz vai entender sua conclusão. O autor não foi. Apesar de ser do mesmo ramo de atividade, essa empresa não tem nem como fazer comparação. Então o seu laudo não vai ser conclusivo, vai ser um laudo para retratar a realidade que o juízo determinou que você fosse naquele local. E ponto. E aí você pode trazer à tona a legislação da época, desse período que esse juiz está colocando. Então você pode colocar ali, a época a legislação era tal, a metodologia era tal, os limites de tolerância da época, enfim, tudo isso, o engenheiro, o perito tem como colocar no seu laudo. Mas certamente essa conclusão não será concisa, não haverá uma conclusão. E o juiz vai entender essa questão, uma vez que nenhum autor teve interesse de participar de um processo que ele mesmo abriu. Esse cenário é que você vai se deparar numa situação dessa, numa perícia dessa, tá? Não é uma perícia comum que acontece todo dia, que você é designado todo dia, mas pode acontecer. Lembre-se, o juiz, ele conhece muito, de fato, a legislação. Porém, a legislação técnica, a avaliação técnica, é você profissional da área de segurança, você, perito nomeado, que vai concluir ou não, ou você vai demonstrar esse cenário, como a Tatiana falou. É muito comum também o juiz fazer alguns quesitos específicos por conta dessa situação, para ele poder entender e verificar se ele vai poder utilizar ou não esses parâmetros, essas avaliações que você fez, para esse caso de similaridade. Aliás, quando o juiz, o juízo faz alguns quesitos, eu, na minha percepção, fica mais fácil, porque você sabe que ele tem uma dúvida direta acerca daquela questão, daquela matéria, e você vai responder. Vai responder com o quê? Com a realidade. Você vai deixar de lado o júri de case, que não nos cabe, e colocar, de fato, a questão técnica, cenário, versus a situação que você viu ali e respondendo aos quesitos direto para esse juízo. Ele vai entender, porque é exatamente isso que ele precisa para que o processo caminhe. ele precisa dessa linha técnica, desse acerto técnico, desse engenheiro que ele mandou até a empresa. E esse laudo, ainda que não conclusivo, ele sabe que não vai ser concluído por conta de ausência de alguns fatos, mas essa peça vai fazer com que o processo caminhe. Ok? Então, ali, o juízo vai dar outras determinações, que não cabe ali ao engenheiro, ao perito que foi determinada a perícia. A ele cabe a retratação do cenário e daquela situação que o juiz passou. De fato, o seu fechamento do laudo vai ser mais uma retratação do que você encontrou naquele ambiente do que você falar que aquela pessoa, aquele segurado da presidência, de fato, ele tem direito, porque, na verdade, ele nunca trabalhou naquele ambiente. É por similaridade como nós falamos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se você já deparou por uma situação dessa ou se você concorda ou não concorda, coloca aqui embaixo nos comentários. Então ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Até, pessoal.